E aí galera, beleza? Então, vou passar essa frase pra vocês hoje, beleza? Espero que vocês gostem, tá? Que eu tô usando o venho nas tetas dos acordes, tá bom? Vamos lá? Ó. Mi, dó, lá, sol, lá, si, ré, fá, lá, sol, mi, dó, si, dó, ré, fá, lá, dó. Sol, si, sol, mi, ré, dó, ré, mi, sol, si, ré, dó. Beleza? Vou fazer um pouquinho mais rápido pra vocês verem. Falou galera, espero que gostem aí, boa noite a todos, tchau.